A Defesa Civil do Estado já alertou sobre a possibilidade de muita chuva em várias regiões de Minas Gerais, incluindo a Zona da Mata. Para a Ponte Nova, a previsão também é de chuva. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Cícero Gomides, se as pancadas acontecerem ao longo de todo o dia, as chances de acontecer alguma ocorrência grave diminuem. Mas, se vier uma chuva intensa em um curto espaço de tempo, podem acontecer problemas. Nós temos a previsão de chuva em Ponte Nova amanhã de 85 a 90 milímetros de chuva. Essa chuva deverá ocorrer a partir do meio-dia, durante todo o dia e também durante a noite. Se vier essa quantidade de chuva durante todo o dia e à noite, Ponte Nova não vai ter problema não, porque nossas redes de drenagem são muito boas, está dando conta de fazer drenagem, tudo direitinho. Agora, se essa chuva vier 85, 90 milímetros, com poucas horas, em meia hora, uma hora e pouca, pode trazer algum transtorno para a gente. Algumas redes podem não comportar, pode alagar alguma casa, uma enxurrada pode entrar em alguma casa, algum barranco pode deslizar. Os ribeirões, voaçu e oratórios podem encher, mas acredito eu que não chega em risco de transbordar. Mas a Defensivo vai monitorar, vai trabalhar durante todo o dia, nós vamos ficar, se vier essa chuva forte mesmo, nós vamos, nós temos na cabeceira, né, como a gente ficar monitorando e se for necessário, a gente avisa todas as pessoas que moram em área de risco. As pessoas que moram em áreas de risco devem ficar atentas a possíveis sinais de alagamentos ou desabamentos. São aquelas orientações de sempre, né, começou a chover as pessoas que moram em setor de risco de deslizamento, ficar sempre olhando o talude ali, o barranco, ver se apresentou alguma movimentação diferente, se tem alguma trinca. As pessoas que moram na área de risco de alagamento dos ribeirões, voaçu e oratórios, ficar sempre atento às redes sociais da prefeitura, ligar direto no 199 para saber se a gente tem alguma previsão e pode ficar ciente que se houver a necessidade nós vamos passar, igual a gente já fez nas outras vezes, passar antes e avisar. É importante lembrar que a cidade tem um plano de redução de riscos, que mapeou todas as áreas de risco do município e faz o monitoramento constante desses locais. Em todos os setores de risco muito alto, a gente passa quase todos os dias olhando se teve alguma movimentação diferente, se teve alguma história nova naquele local, mas não aconteceu nada disso até no momento, nesse período chuvoso, está tudo tranquilo. Hoje mesmo nós já vamos com a equipe naqueles setores de risco alto e muito alto novamente, porque com essa previsão de muita chuva, amanhã a gente fica preocupado, mas a população pode ficar tranquila até no momento que, ou fala essa população que mora em área de risco de alisamento, né, que até no momento não tem nada muito agravante, não. A previsão de chuvas fortes assusta e muitas vezes causa pânico na população, mas as pessoas devem ficar tranquilas e confiar somente em informações oficiais da defesa civil. A previsão nossa aqui do município não é para trazer esse pânico todo para as pessoas, não. É trabalhar normalmente e se tiver chovendo muito forte, com muitos raios, procurar um local mais seguro, não ficar em campo aberto, porque a gente fala muito de chuva, mas tem a descarga elétrica que é muito perigosa nesse período. Então, aqui em Ponte Nova, até o presente momento, assim, em nossas previsões, vai ser um dia muito chuvoso, mas pela previsão a gente não vai trazer muito problema para a gente, não.